Eu acho que cada escritor, cada artista, cada pintor tem lá suas vivências, suas experiências e cada um tem uma coisa a te dizer, cada um dentro da sua experiência tem uma coisa a te dizer. Há uns dias atrás eu li um conto da Clarice que chama, é do mar, como é que ele chama? As águas do mundo, a felicidade clandestina e ela fala uma coisa importantíssima que é para mim, é a analogia de escrever, ela fala que a mulher diante do mar é um segredo, o mar é um segredo, a mulher é um segredo, o ser humano é um segredo e que para que ela descubra esse segredo, ela precisa de entrar nela e para isso ela tem que ter uma aceitação, muita coragem de entrar nesse mar e ela entra no mar. O mar provoca nela uma limpeza, ela sente uma metamorfose e ela fica iluminada de água. Ela fala, escreve momentos como se você estivesse dentro sendo aquela mulher. E ao sair e ela viu, entendeu que tem o mar, tem a mulher e se precisam. E que ela, depois de ter passado por as ondas, que as ondas oferecem resistência e que ela tem que resistir porque senão ela vai com a onda, porque é muito prazeroso, aquilo alimenta bastante e ela não pode deixar levar por aquilo, mas aquilo é importante. Ela começa a sair. E ao sair, ela fala que ela fez um grande perigo, que é o perigo antigo de todos os seres humanos. Eu acho que escrever é isso. Você precisa de vermelhar. Você precisa de estar dentro de uma, dessa possibilidade que ela viu como um mundo. É maravilhoso. E eu penso que as pessoas que queiram escrever, façam um mergulho, um mergulho nesse mar. Você vai sair outra e jamais vai deixar de ter um mar como companhia. Amém.